Passando aqui na frente da cabine, o nosso primeiro, o Raymond, o primeiro e único, o grande Wilson. Olha as baianas que bonito. Bem vestidas, bem vestidas. E parece que a quantidade bateu, porque na primeira escola tivemos menos, né? Foi, nitidamente, tinha muito poucas baianas. Elas tem que ter no mínimo 35 baianas. Isso, assim, por alto na primeira eu vi que não tinham 20. Só pra explicar pro povo que tá assistindo, né? Olha ali o Gabriel Haddad da Grande Rio, acabou de passar de baiana. Campeão do mundo especial, olha como é que é legal, né? Tá vendo, gente? Lembrando o que o Guilherme já disse. Aqui o homem sai de baiana também. E o Gabriel Haddad saindo de baiana na Serena de Campo Grande. Vai tapar uma pau de mulheres e homens, hein? Lá na das baianas. A escola vai arrancando bem, vai entrando. E uma curiosidade também é que as escolas, é que hoje não teremos tantos temas africanos, né? Com temas negros, enfim, isso é uma coisa que no grupo especial e no grupo de acesso a gente viu muito a temática negra. E aqui hoje as escolas estão com temas bastante diversificados. Eu acho que isso é muito bom pro carnaval, temas diversos. Olha só, a comissão de frente evoluindo, acabou de sair, mas vai voltar logo, logo. A coruja do samba recebe leões de África a contar sua história. O coreógrafo é o Paulo Alves. Essa questão que a gente fala muito da criatividade, é isso, por exemplo. A coruja é o símbolo da Serena, né? E aí vai receber os leões, que é o rei da savana africana. É essa imaginação dos carnavaleses, dos coreógrafos, é que dá um molho para os estilos da escola de samba. Tá bem colorida, né? Tá. Tá bem... Tá junto, as pessoas estão juntas. A escola tá com mais componentes, consegue... Tá compactada, tá compactada. É que é importante a gente falar que a escola é boa, compactada, mas não esmagada. A gente não pode esmagar o componente. Eles estão fazendo isso bem, compactar sem apertar, né? São cerca de 800 componentes. Já Sereno, começando o desfile já com 3 minutos, evoluindo aqui. E graças a Deus, por enquanto, a maquiagem da comissão tá perfeita. Não tá saindo, não. A comissão apresenta um trabalho coreográfico muito bom, né? É... Sincronizado, né? A pessoa não via coruja. Tá ali na frente, né? Ah... Deve ser. Acabando de passar coruja. Tem que levantar o voo, mesmo com a chuva. Não tem jeito. É Sereno de Campo Grande. Linda a comissão de frente, Mônica. Sim, tá evoluindo bem, né? E no meio da chuva. Por essa imagem, a gente consegue ver como tá chovendo. Verdade, Guilherme, tá chovendo muito. Mais rápido, o estúdio da TV Alerj, tá recebendo aqui, o nosso rei momo, o Wilson Dias Neto. O carnaval é uma manifestação cultural e popular para o povo. Seja bem-vindo. Do que eu tô vendo aqui hoje. A alegria dos componentes e o público também. E a corte não falta, né? Pois é. Hoje só vem o rei, porque as raízes usam salto alto e estão um pouquinho cansadas. Agora, como é que a experiência de cruzar aqui a avenida, o salto soldando? O calor humano da Intendente Magalhães não existe igual. Mesmo na Marquês de Sapucaí, aqui é muito mais caloroso. As pessoas são mais próximas de nós, né? Aqui é desfile raiz. Verdade. E muitas escolas também que já comporam o grupo especial, o grupo de acesso, estão aqui hoje. Estou muito contente, muito feliz de estar aqui. E você fica até o fim, rei? Fico até o fim. Vim pra ficar até o final. Quero sair daqui com as cortinas se fechando. Ai, meu Deus. E amanhã são 14, hein? É, amanhã eu não estarei aqui, estarei na Marquês de Sapucaí por conta do desfile das campeãs, mas domingo estarei de volta. Olha, está me chamando a atenção nesse início, da serena, a qualidade, a beleza das fantasias. Acho que não só a fantasia também, eles estão muito bem maquiados, né? Maquiados, coloridos, e quais lá elas estão com coreografias, né? Não tem ninguém parado, né, Guilherme? É, aquilo que eu comentava inicialmente, com relação às maquiagens, né, claramente é uma maquiagem de qualidade, porque não... Agora a chuva começou a melhorar, graças a Deus, mas não saiu, a maquiagem segue lá intacta, perfeita, porque se borrar a maquiagem, descompõe, né, o personagem, e aí a escola pode perder ponto. Mas, por enquanto, a maquiagem está perfeita, elas estão se apresentando agora para o modo de julgamento. Olha a comissão de frente se apresentando para os jurados, lembrando mais uma vez, o coreógrafo é o Paulo Alves, e a comissão de frente representa a coruja do samba, recebe leões da África a contar a sua história. Como diz o Guilherme, é muita criatividade. Agora, rei, essa chuva atrapalha, né? Pois é, infelizmente não apaga o trabalho das escolas que fazem tudo com tanto carinho, com tanto empenho, né, e aí a chuva acaba desmilinguindo algumas fantasias. Mas nada destrói o anseio desses foliões estarem aqui. Isso é o que é mais bonito de se ver, né? Como a Mônica comentou aqui, impressionante, como as áreas estão compactas, né? Você praticamente não vê buraco. É impressionante, parece que tem mais do que 800 componentes. É uma evolução muito competente até aqui da escola, né? Agora o casal está se apresentando para o modo de julgamento. São apresentações oficiais, né? Tem a coreografia de deslocamento, né? Que a comissão e o casal fazem agora, e eles estão fazendo a coreografia oficial. É o Iago Silva e a Mayara Bombom. Olha o casal evoluindo. A gente viu agora há pouco, passou muito rápido, mas o carnavalesco Gabriel Haddad, né? Campeão na Grande Rio. E o Leonardo Bora está também na aula de baianas. Os pessoal aí, os câmeras, poderem ficar atentos, porque são os carnavalesco campeões de um grupo especial, né? Estão aqui na Intendente, olha que coisa legal. Posso fazer uma pergunta? Vocês me respondem, que estão mais esclarecidos aqui do que eu. Eu percebi lá na concentração, e estou vendo aqui, que existem homens compondo as alas baianas, né? Vindo do tradicionalismo das baianas. Aqui, dentro do regulamento permite? Pode, pode. Que bacana. Pode. Aqui pode. Por isso que o Gabriel Haddad e o Leonardo Bora estão na aula de baiana. Ah, eles estão na aula de baiana. Eles estão vestidos de baiana. Nossa, os carnavalesco campeões da Grande Rio, né? O Gabriel Haddad eu vi, agora o Leonardo Bora eu não estou achando. Se os câmeras conseguirem registrar. Como a gente falou no início da transmissão, né? Os carnavalesco campeões da Grande Rio, eles começaram aqui na Intendente, né? Então, assim, eles gostam. E aí, eu agradeço. como a gente disse lá na abertura a matéria sobre a Sereno impressionante, a gente não tinha como saber da qualidade, da confecção dessas fantasias, que essas fantasias o rei, ficavam guardadas no espaço sob o viaduto de Campo Grande onde fica a quadra, eles apelidaram aquele espaço ali de gruta, uma caverna e aí rapaz, impressionado, tudo já embalado em sacos plásticos, pretos você não tinha, não conseguia ver exatamente a qualidade, a confecção dessas fantasias, só agora aqui, passando a escola a gente vê, parabéns a Sereno pela qualidade das fantasias exatamente, a gruta é um ateliê né, porque pela qualidade que eu estou vendo e a grandeza artística também de quem a confeccionou olha, o Brasil tem mais de 20 mil grutas, mas nenhuma se compara a gruta da Sereno de Campo Grande a comissão de frente evoluindo mais uma vez muito bem vestida a escola de fantasias, com bastante diversificação de materiais e Guilherme, a fantasia da bateria são os tocadores de tambor, representa os tambores originais da ancestralidade africana, também uma fantasia leve né Guilherme? é, é necessário né, porque aqui, para os ritmistas tocarem né, não é fácil não, você desfilar com uma fantasia muito pesada, ainda mais com essa chuva né é bem complicado já dá para fazer uma avaliação né Guilherme, dessa bateria comparando com a primeira escola que inspirou o Arame é, aquela questão que o André explicou né, a a sonoridade da bateria, ela fica ela fica, interfere né, a água interfere na afinação dos instrumentos, quando chove assim tem que vir um diretor toda hora mexer na afinação do surdo né, que é que dá sustentação a bateria, então toda hora tem que ficar lá porque vai afrouxando, a água vai deixando mais frouxo né e a gente, a gente percebe claramente uma sonoridade assim é, como se tivesse mais abafado né, no som mas não é, por causa da chuva, a gente está vendo aqui a a ala das, das cuicas perceba como as cuicas estão, estão protegidas com plástico né a evolução da rainha de bateria, a Kelly Jorge e a bateria swing da goruja Guilherme, você falou há pouco sobre a qualidade das fantasias né, e o que eu acho que imperou esse ano foi a criatividade dos carnavalescos, vejamos que eles utilizaram materiais muito mais baratos né, mais eficazes, que dão efeito é, porque imperou na Marquês Sabucaí, estou vendo aqui também sim, e é uma questão fundamental né, porque as escolas passam por uma crise, aliás o país passa por uma crise financeira né, não dá para esbanjar né, nos materiais e essa questão do carnaval também, os adiamentos né, a questão dos materiais enfim, foi um carnaval bem mais difícil né, de você gerir os materiais então, a criatividade é, está sendo decisiva mesmo nesse carnaval e nem por isso deixou de ter um belíssimo carnaval sim, exatamente o que estamos vendo aqui a reunião de materiais simples né, se o cara for criativo, se o cara souber trabalhar ela se transforma, parece até que é uma roupa luxuosa né, mas na verdade não é são coisas simples, que reunidos parecem luxuosas hora de lembrar dos nomes dos carnavalescos, Amarildo de Melo e Wagner Lima é, o Amarildo é um cara experiente né, o Carnaval de São Paulo, já teve até no Grupo Especial do Rio então, ele é um cara que sabe trabalhar os materiais, a gente está vendo um belo trabalho do Amarildo e do parceiro dele, parabéns é sereno com o enredo, se o samba tem mandinga, vem da África a nossa ginga aí está a bateria da escola Guilherme, cada vez mais tem ingresso de mulheres nas baterias, tem sentido isso? Ah sim, as mulheres estão muito presentes nas baterias, principalmente nas alas de chocalho né, Wilson é uma, é uma, é uma maioria até de mulheres nas alas de chocalho, as coisas Sem contar também a perfeição né, porque elas são perfeccionistas, elas vão buscando, vão buscando O Cissa costuma dizer que na Unidas do Viradouro você já tem uma grande parcela de mulheres em todos os instrumentos da bateria Sim, a bateria da Viradouro tem bastante mulheres, porque assim, a gente vê muita mulher tocando chocalho, tocando tamborim São instrumentos mais leves né, mas já, já, já há a presença de mulheres tocando repique, tocando surdo né, é uma, é uma, graças a Deus né Que bonita, bonita essa imagem né, a fusão do final de uma ala e o início de uma outra, ficou bacana, bem colorida E essa imagem mostra bem, olha, as fantasias com o costeiro né, é uma, é uma, uma escola muito bem vestida A Serena de Campo Grande, é realmente parabéns, parabéns para a escola que está passando muito bonito aqui na equilíbete E isso significa, Rei, dinheiro ou criatividade? Criatividade, com certeza, não podemos deixar de falar sobre isso, por isso que eu até falei com o Guilherme Que estou vendo materiais assim, que tem um custo bem menor, mas que dão um efeito gigantesco Estamos vendo aqui várias fantasias volumosas né, e com um efeito muito especial, muito bonito É, e vocês podem prestar atenção, todas as fantasias, o pessoal está de chapéu, está de costeiro É bem completo né, a indumentária, realmente está passando, olha essa ala com, daqui a pouco a gente vai ver aí na imagem né A ala de caveira, é realmente ó, palha, é bem bacana, bem bacana E é de suma importância falarmos sobre isso, porque em outros anos que eu estive também como Rei Aqui na Intendente Magalhães, nem todas as agremiações levavam tão a sério as fantasias dos componentes né Faltavam partes e hoje estou vendo que está tudo muito completo Isso é uma questão que eu até falei na minha abertura na transmissão Que de uns anos para cá, eu tenho sentido um desfile de alto nível aqui na Intendente Não é mais, não tem mais aquela questão da escola passar sem casal né, sem as baianas, tadinhas Dez baianas né, graças a Deus, a liga né, está conseguindo, as escolas estão conseguindo fazer apresentações dignas Dentro, claro, de um orçamento reduzido né, a gente não pode esperar que uma escola da Intendente Vai passar igual uma escola da Sapucaí né, a verba é muito menor Mas olha que escola bonita passando aqui pela gente Parabéns, Deren A bateria está passando da frente do estúdio da TV Alerta São muitos integrantes hein, é uma onda azul Aqui está passando uma mulher tocando caixa, por exemplo E o grande barato O grande barato dessa bateria é que tem a característica da mocidade Essas baterias da Zona Oeste são todas muito parecidas André, e podemos perceber que tem inúmeros componentes e ritmistas da mocidade independente do que é o que é o que é a bateria né Bastante, bastante, sensacional Olha, levantou a arquibancada hein, levantou, Sereno levantou a arquibancada da Intendente Olha, eu já vi aqui o Sampaio que era mestre da Renascente de Jacarepaguá O pessoal está curtindo, está tocando a bateria Eles se prepararam para a chuva também É, não tem essa de chuva para sereno não hein Pois é A escola mostrando que está brigando pelo Lugar na Sapucaí 2023 E a gente vê pelas imagens que o pessoal está curtindo, está animado, está compacto Na imagem vocês veem a ala das baianas Esplendor e riqueza africana Representa a grandiosidade da África como berço da humanidade e sua ancestralidade Nada mais significativo de balas baianas do que representar a mãe África né E não é que está dando vontade de sambar com essa bateria né Até eu que não samba nada estou com vontade Que nada, você deve sambar Faz carnaval o ano inteiro, o Guilherme fica dizendo que eu não samba Sou, uma negação, uma negação sambando Agora a gente tinha 35 baianas, não tinha? Como manda o regulamento Com certeza Você está seguindo o regulamento direitinho, as alegorias muito bem acabadas E a arquibancada respondendo bem a bateria Gente, olhando aqui da cabine, pessoal, eu queria que vocês vissem Mas vocês estão vendo uma transmissão É uma escola compacta, linda, colorida É um pouco, como o Milton Cunha diz, é um tapete Um tapete persa Um tapete persa Olha, eu arrisco de ver que é um desfile para brigar hein É, faltam 9 escolas ainda né Mas é um desfile bem competente dentro dos quesitos por enquanto Bem competente o desfile da Serena Bateria agora em frente ao módulo, o julgamento deve fazer algum tipo de bossa Apresentar alguma paradinha Aí a rainha cumprimentando o público, muito bacana hein Sim, sinergia bacana né Rainha com o público ali, bem legal hein Ô André, agora a bateria se apresenta O módulo é logo ali né Isso, mas se apresenta fazer algum tipo de bossa Porque um dos buscos de teoria de avaliação é a versatilidade E diferente da Arame, a gente não viu um buraco nesse desfile né Tá realmente, a escola tá bem compacta, as alas juntas Impressionante, não tem um buraco na escola Eu fico pensando, a gente passa pelo que passou, dois anos de pandemia Tentando lidar com negacionismo, com morte, com pouca vacina Com tudo que a gente passou, com as perdas financeiras, desemprego E o povo consegue se levantar e fazer Realmente O carnaval é a alma da gente né Cultura e arte Cultura e arte é a saída É a nossa identidade né, falo sempre sobre isso A espontaneidade do carioca Vem literalmente do carnaval Então, por isso que a gente faz tão bem essa festa E Reimomo, uma das coisas que é importante sempre ressaltar É que se tem uma instituição que respeitou as orientações da ciência Foram as escolas de samba Nós fechamos as quadras Quando abrimos, fizemos com testes Já com vacinação Então as escolas de samba deram um exemplo No respeito ao que determinou os comitês de saúde Enfim, por aí E sem falar na ajuda né, com máscaras Os barracões foram usados pra ajudar né E não houve enchiado né Ninguém foi na contramão né Todo mundo fechou, tomou uma decisão De forma acertada André, e o bacana também foi a união das escolas de samba Para com a nossa cidade né Como ajudaram, como estiveram juntos Competentes Eu falo que os departamentos sociais Nunca trabalharam tanto na escola Exato, exato, então bato palma Para todas as agremiações que estiveram junto Aos fulhões nesse tempo de pandemia Não posso deixar de comentar que acabou de passar pela nossa cabine também Uma ala que eu tenho muito carinho Que é a ala de passistas né Vim de uma ala de passistas da Unidos de Vila Isabel E hoje estou vendo aqui a ala de passistas Nós já seria um grupo grande É incrível, todos muito felizes Com o bailado arriscado né O Guilherme não tem mulher só na bateria não Tem mulher na ala da força também rapaz É rapaz Tem mulher empurrando o carro rapaz E no vídeo agora E no vídeo agora as passistas né Isso E o Málaga eu tenho muito carinho Daqui a pouquinho o telespectador vai ver esse carro belíssimo né Com alguns animais, uma oca Carro belíssimo Poderosa e exótica África e suas criações magníficas É um carro muito, olha esse carro Cheio de esculturas, destaques Todo o entorno do carro né Todos completos também né Completo, iluminado né Bem acabado Parabéns Esse aí o segundo casal O mestre sai e corta a bandeira Olha o replay, olha o replay Beleza As passistas da Serena de Corpo Grande E se tem uma ala que ensaia no estômago é passista né Não, além de ensaiar né o André A dedicação do passista com a gremiação Isso eu acho muito importante a gente ressaltar Muitas vezes alguns estão com muita dificuldade Mas estão ali sambando, sorrindo São três, quatro e chaves Esse é o carro alegórico, a gente tinha comentado a pouco Que beleza Até a parte de trás E o clube de escritura é muito bom Não tem aquela escola que tá parada É, tá, a evolução tá legal E o mestre sai e o porta-bandeira lá na frente Estão dando muitos pontos Agora o seguinte Você falou em evolução Será que a Serena vai ter problema com o tempo? Olha, é... Vinte e cinco... Acho que não, meu olho não chega lá não Eu acho que vai passar Essa alegoria que a gente elogiou agora Ela é bem grande né Para os padrões da intendente Tomara que ela consiga passar tranquila Mas por enquanto Não tem... Não tem problema de evolução É, princípio Eu acho que depois que você tira O casal né E lá com a missão de frente O fluxo vai Então é... Vai parando para a apresentação dos módulos Agora tem um detalhe A bateria que não fez paradinha Então é pelo regulamento O regulamento diz que a bateria Ela é avaliada pela emissão dos sons Perfeito equilíbrio dos sons né A manutenção rítmica e a versatilidade Essa versatilidade é a tal da paradinha Aqui pelo menos nesse módulo Eu não vi ele abusar muito não André, muita competência Você falando sobre isso né rapaz É a sua área né Alguns anos ali né rapaz É a sua área André Mas ali, o que a gente diz aqui Aqui é... Vocês são tudo de bom É o auxílio luxuoso E para uma bateria da Zona Oeste né André Não fazer paradinha Pô, começou tudo lá Nasceu lá né Pois é, pois é Sistema de gravar pro PT Vem de grau A coro já conseguiu ler É o contrário Ou já brinca igual do serão Mas a água é força de um mal prazer Altinha do Leão Defensor da história Na imagem do vídeo a gente vê que a comissão Tá deixando aos 30 minutos a avenida Então agora o fluxo é normal Não tem mais parado Eu acredito que passe no tempo São 10 minutos aí pra tirar a escola com calma É, e a gente olhando daqui pra trás Não falta muita coisa não É, a escola tá passando pela gente agora A sua última ala né Ali devem ser os compositores né Passou a pouco aqui a rainha de bateria no monitor né É a velha quadra Quanta garra dessa rainha de bateria né Essa ala que tá passando aqui pela cabine da gente agora É o batuque e o semba que virou samba Representa o ritmo africano de Angola Chamado semba Trazido pelos escravos para o Brasil Que se transforma lá na frente no samba E logo ali atrás Guilherme São dos compositores mesmo Os guardiões do samba É, na frente deles tá a velha guarda e depois os compositores E a Mônica falou do semba Semba é um tipo de música e dança de Angola A palavra semba significa umbigada As pessoas dançavam batendo um umbigo no outro Já dizia Rosa Magalhães já unidos de Vila Isabel Semba de lá que eu sou de cá Já clareou o dia de paz Esse é só o nosso Rei Momo gente Olha a escola foi, pegou o pior momento da chuva Que é a concentração Porque as pessoas pegarem chuva na avenida Já tá no clima, o desfile tá funcionando Agora pegar chuva na concentração é muito ruim Então a escola se fez muito bem Pra quem pegou bastante chuva na concentração A escola passou praticamente aqui pra gente de maneira impecável Parabéns, a escola pra mim É impressionante, realmente André acaba de passar também a frente da nossa cabine aqui Andréia Café Uma grande artista dos pagodes cariocas Verdade Os palestros da grande unir O campeão do carnaval Deixando o grupo especial Estão lá na frente A gente vai tentar achar eles E que pegou-se no able E me tirou E me tirou E me tirou E me tirou E reanimou E me tirou E me tirou E me tirou E nos bartizinhos E você aí da Baixada, daqui a pouquinho tem Dependente da Praça da Bandeira. O Funga com o bairro da Zona Norte, não é, não é. O Funga com o bairro da Zona Norte, não é. O Funga com o bairro da Zona Norte, não é. O Funga com o bairro da Zona Norte, não é. O Funga com o bairro da Zona Norte, não é. O Funga com o bairro da Zona Norte, não é. O Funga com o bairro da Zona Norte, não é. O Funga com o bairro da Zona Norte, não é. E a Sereno terminando o seu desfile, dentro do tempo, com fantasias ricas, belo enredo, bateria também arrebentando. Daqui a pouquinho saindo aqui da Intendente Magalhães, a Sereno de Campo Grande. O Funga com o bairro da Zona Norte, não é. O Funga com o bairro da Zona Norte, não é. O Funga com o bairro da Zona Norte, não é. O Funga com o bairro da Zona Norte, não é. O Funga com o bairro da Zona Norte, não é. Eu vou te abrir, eu vou te abraçar Fui saber escolas para o mundo ver